R.F.I. Convida autóctones nativas e você fez uma palestra intitulada No Brasil de Bolsonaro, a Primavera de Mulheres Indígenas. Qual foi a sua mensagem nessa sua palestra, nesse evento que aconteceu no Collège de France, Bruna? Bom, o que eu quis enfocar foi, primeiro, é uma situação atual, o que está acontecendo hoje no Brasil, pelo menos desde meados de 2018, em termos da participação, presença, vozes das populações indígenas que sobrevivem em território brasileiro, numa conjuntura, no mínimo, adversa à sua sobrevivência, à sua reprodução enquanto sociedade, enquanto culturas, enquanto modos de vida, e, sobretudo, na proteção de suas terras, de seus territórios, da integridade dos seus territórios e dos seus direitos. Direitos conquistados, as duras penas, consagrados na Constituição de 1988 e por várias leis e normas, etc., de lá para cá. Nesse contexto em que estamos vivendo agora no Brasil, de uma mudança radical na relação entre o Estado, e, especificamente, um governo que assumiu o poder nas últimas eleições, então, é um governo que tem um ano de funcionamento, numa conjuntura, como disse, adversa, difícil para as populações indígenas brasileiras, e eu quis ressaltar a participação, a presença e a participação bastante inédita das mulheres indígenas e de suas associações nesse processo de tomada de palavra, de protesto e de resistência, de resiliência, como nós costumamos falar hoje no Brasil, às investidas agressivas de um governo substancialmente anti-indígena. Agora, esse ativismo feminino dentro desse contexto indígena, dessas lideranças indígenas, emerge principalmente a partir dessa nova realidade de relação com o poder, que é uma política que leva ao que muita gente considera uma política agressiva com relação às comunidades indígenas? Organizações indígenas existem há muito tempo. A associação, a PIB, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, cuja líder principal é a conhecida Sônia Guajajara, já faz tempo, como a COIAB, ainda mais antiga, a Confederação das Organizações Indígenas Brasileiras, que, nesse momento, também tem uma líder mulher. Então, existem as associações indígenas, movimentos indígenas, a mobilização indígena sempre existia. Só que eles se tornaram mais contundentes, talvez mais visíveis, mais ouvidos, sobretudo fora do Brasil, no âmbito internacional, a partir do ano de 2018, a partir da campanha, da recrudescência da campanha eleitoral, quando tivemos também outro fato inédito, a candidatura de uma dupla, uma chapa onde a Sônia Guajajara foi uma mulher indígena, militante, extremamente ativa, era vice-candidata à vice-presidência. Sabíamos que era praticamente impossível, mas, do ponto de vista de afirmação política, foi extremamente importante e muito interessante ter essa candidatura de uma mulher indígena numa chapa para a vice-presidência de um país como o Brasil. As eleições fizeram com que, a primeira vez, uma mulher indígena também fosse eleita deputada federal, que é a Joênia Wapichana, outra ativista importantíssima, advogada, inclusive. Então, as mulheres foram se... foram mostrando a cara, publicamente. E, já antes das eleições, quer dizer, as mulheres participando de movimentos indígenas já consolidados, como a PIB, a COIAB, etc., já estavam circulando não só nacionalmente, como em circuitos internacionais. Então, não é de agora, não é das eleições, da campanha de 2018, que as mulheres indígenas estão presentes. Mas, eu acho que a partir da campanha, sobretudo do acampamento Terra Livre, que aconteceu em Brasília em 2019, e que as mulheres e os movimentos indígenas se fizeram... As mulheres com os movimentos indígenas, nos movimentos indígenas, se fizeram ainda mais presentes. Suas vozes foram extremamente fortes. Agora, isso diz respeito ao quê? Ocupar um espaço que precisava ser ocupado, mas também que foi permitido a essas mulheres se expressar de maneira, enfim, mais... Várias coisas. É um processo complexo, é um fenômeno complexo. As coisas mudam. Quer dizer, a história indígena é absolutamente dinâmica. São as próprias populações indígenas que traçam a sua própria história, que é uma história de resistência há mais de 518 anos. Então, eles ocupam... Hoje em dia, a ideia realmente é... Uma ideia bem-sucedida é de ocupar cada vez mais espaços públicos em âmbito nacional. Então, a ocupação da Esplanada dos Ministérios em Brasília, em 2019, lembrando, inclusive, da repressão que teve no acampamento Terra Livre anterior, em 2018, foi... Não digo só simbolicamente, mas politicamente foi muito marcante. E, pela primeira vez, o acampamento Terra Livre começou com o primeiro fórum das mulheres indígenas. E as mulheres indígenas guiaram, nas primeiras filas, com os homens, mas os homens significativamente mais ao lado, acompanhando, as marchas, a marcha das mulheres indígenas, que se encontrou com a marcha das margaridas, que, desde 2000, acontece todo ano, que é a marcha das mulheres, exclusivamente de mulheres, de vários movimentos e associações, de quilombolas, de ribeirinhos, os atingidos por barragens, etc. Então, houve também um encontro que mostrou um leque das alianças políticas dos movimentos indígenas nesse momento. E foi emocionante, porque as mulheres, as vozes das mulheres foram assim, muito... ecoaram com muita força. Agora, Bruna Franqueto, a gente fala do ativismo político, das mulheres, mas também esse ativismo ocorre não só no ambiente político, mas também em outros ambientes, como no caso das universidades, por exemplo, onde há maior presença, em outras articulações também, em outros setores da sociedade brasileira também. É possível ver como vai ser esse processo daqui para frente, dessa participação, vai ser cada vez mais efetiva a presença das mulheres indígenas nesse avanço? A previsão é essa, ou a previsão era essa, que essa presença fosse... fosse crescente. A minha experiência no ambiente acadêmico, universitário, o Programa de Pós-Graduação na Antropologia Social do Museu Nacional foi o primeiro no Brasil, como pós-graduação, a implementar uma política de acesso afirmativo, de ação afirmativa, conhecida também como cotas, mas de acesso afirmativo de populações indígenas, de indígenas em geral, assim como de afrodescendentes, de negros, à pós-graduação. E hoje, já fizemos seis anos dessas experiências e o balanço é positivo, positivo para nós também, para nós não indígenas na academia. quer dizer, o oxigênio que esses novos alunos e agora colegas em várias universidades, como a Universidade Federal do Amazonas ou em Brasília, que são indígenas, como docentes, renovou, e questionou, renovou a academia brasileira. Não em todo lugar, mas em muitos lugares, em muitos âmbitos. E o que é interessante, que não sei exatamente, não tenho números ou estatísticas, mas acho que a presença feminina, quer dizer, o número de mulheres indígenas que acedem cursos de graduação nas licenciaturas interculturais ou nas graduações em geral e na pós-graduação ter aumentado e talvez hoje, não sei se é um paritário a um número de homens indígenas ou talvez ainda mais. Passou. É muito... Lá no nosso programa e na antropologia social do Museu Nacional, nós temos... A maioria são mulheres indígenas, tanto no mestrado e sobretudo nesse momento no doutorado. E justamente nesse atual contexto, Bruna, como que fica a perspectiva em relação a estudo, pesquisa dessa área da antropologia social, linguística, que é a sua área, mas também de outras áreas relacionadas aos povos indígenas no Brasil no atual contexto do governo federal em relação às universidades e também em relação a essas políticas indígenas? O atual contexto não inspira nem um pouco de paz, de otimismo, porque as humanidades, as chamadas humanidades em geral, ou seja, todas as disciplinas e as áreas de saber que estão incluídas nessa macro-área, uma área englobante, que são as humanidades, como antropologia, sociologia, filosofia, etc., se tornaram um dos alvos principais dos ataques do governo atual, do governo Bolsonaro, que já se insere dentro de uma estratégia de ataques às universidades, à autonomia universitária, a livre exercício profissional dos docentes, ao direito de expressão de docentes e alunos. Então, estamos... Está uma situação de sítio, de sítio, e, sobretudo, mais aguda nas áreas das humanidades. Somos vistos e considerados como inimigos por uma razão que eu acho muito simples. Nós exercemos o direito humano, constitucionalmente, definidos de livre expressão e de livre exercício de um pensamento crítico, porque apenas através da manutenção e da força de um pensamento crítico, construtivo, mais crítico, é que os países se desenvolvem de fato. Muito obrigado. Então, Bruna Franqueto, antropóloga, linguista, professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela entrevista ao RFI Convida. Eu que digo obrigada. Obrigada. Obrigada.